e salve galera bem vindos ao canal windows phone apps e hoje vamos falar aí de dois aplicativos que seria o aplicativo autocad 360 e também um aplicativo da olx isso depois da vinheta pois bem galera estou aqui com o aplicativo oficial do autocad o 360 não é o programa autocad como algumas pessoas pensam né o 360 é o 360 no caso é a versão do autocad para você estar abrindo aí os seus problemas através da internet os seus projetos né a proposta dos 360 que existem aí no mercado sempre é ter uma versão online né como acontece por exemplo com o office né 360 alguns antivírus que usam o 360 como sigla então é a sigla da nuvem entre aspas né digamos assim bom o programa é muito simples tá eu quando era professor de autocad já fui professor é meus alunos gravavam seus arquivos no autocad 360 então todo fim de aula o pessoal guardava ali seus arquivos para poder continuar na outra aula então jogava aqui dentro daí fazia o download e depois continuava de aqui no botão de um botão aqui no botão aqui no botão que tem um botão aqui para o meu vídeo aqui pelo menos você tem opção de guardar não só os arquivos com a extensão DWG que é a extensão do autocad você pode também guardar outros tipos de arquivos pode guardar arquivos como imagem por exemplo ó esse exemplo da água tônica aqui PDF Então você pode guardar muitas inspirações aqui dentro E ele também abre Eu notei aqui Você clicando no sinal de mais Ele também abre arquivos de outras fontes Dropbox, Google Drive, OneDrive Outros serviços Então tem muitas fontes aqui Além do próprio espaço que o AutoCAD concede Para o pessoal guardar as informações lá dentro Bom, eu vou abrir um projeto agora Para você poder ter a ideia visual Repare que esse projeto está com uma flecha verde no canto Apontando para baixo É porque eu já baixei ele antes Então quando você faz acesso a um programa Ele fica assim, aquela flecha verde ali Esse aqui demora de acordo com a sua internet Aqui como eu já tinha aberto ele antes Ele abriu bem rápido Então isso aqui é uma casinha de cachorro Tá? É uma das primeiras plantas Que a gente montava com os alunos Ela é uma planta de corte Então ela tem aqui os cortes da planta Lateral Superior Ó, a planta baixa Repare que ele funciona muito bem Você pode mostrar para o seu cliente ali Pode estar utilizando o zoom Até inclusive dá para fazer pequenos reparos no seu desenho Aqui embaixo tem algumas ferramentas Draw, né? São os tipos de linha Anotações Aqui eu tenho que colocar bustos Escrever alguma coisa Tudo isso aí é possível Então Essa é a proposta do AutoCAD Para quem não conhecia Eu vou fechar o programa Bom, também foi lançado semana O programa oficial da OLX Que foi um grande fiasco, né? O programa não ficou legal Ficou muito pobre Ele tá dando um erro Também Eu abri ele aqui Até poucos minutos atrás Eu testei ele Que tá dando um erro Ó, então Não tava carregando aqui, né? Ó, agora apareceu Então aqui tem Os anúncios O interessante é que Você querendo comprar Vai abrir aqui o anúncio Você pra comprar Você tem que Migrar Observem aqui, ó Aqui tem a opção ligar Vai ligar pro anunciante Isso é em caso de anúncio com telefone, né? E se você quiser Anunciar, ó E clicar aqui Ele vai te jogar Lá pro navegador No caso do Windows 10 Ele vai jogar você lá no No Edge Então Isso aí foi uma coisa Que ele sepcionou bastante O pessoal aí Essa questão aí De ele não De ele não Abrir dentro do app, né? O app simplesmente Tem um filtro Aqui Que você pode escolher Aqui a sua região Aí tem os estados, né? Esse filtro aqui Que até funciona E é só Bom Por outro lado Ó, deu um erro Com a internet Por outro lado A gente tem Aqui também A OLX Reparem que Isso aqui É um simples Atalho Do Edge Então Os atalhos do Edge Voltaram a ter Dentro do atalho O logotipo do site Que é o caso Aqui do LiveTiles Esse também é um atalho Ó Do site LiveTiles E ele tá com O iconinhozinho Oficial ali O favicon Então Vamos ver aqui O OLX Então A OLX Pelo Edge Tá carregando Bem rápido E Ela tá Completinha Ó Você tem a opção Aqui Pra acessar Pra acessar A conta Né Aqui Ele tá Oferecendo O programa Ó Aquela Aquela piada De programa Ali Que a gente Viu Mas ó Mas ó Aí é tudo Completinho Ó Todos os anúncios Aqui Ó Abri um anúncio Aqui Violão Então Pode voltar Voltar Aqui Vou acessar Aqui Minha conta Agora Então Essa aqui É minha conta Na OLX Tem aqui Os imóveis Que eu tô Administrando Ele na OLX Mas galera Então é isso aí Não tem mais O que falar Né O que tá acontecendo É isso O app Não ficou bom E O Edge Tá cada vez melhor E criando Os atalhos Aqui Vou ficando Por aí Até o próximo Vídeo Quem não curtiu Ainda Joy Belford Irônico No Facebook Curta também Nosso Canal no Youtube Por favor Windows Phone Apps E pra quem não Conhece Tá aqui ó LiveTiles.com.br Falou Galera